O pessoal da Comur que terminou de fazer a limpeza da casa onde viviam os pitbulls, a idosa e o filho, na manhã desta quinta. Do entulho que foi retirado, sobraram apenas esses restos de eletrodomésticos para serem levados pelo catatrego. Hoje nós estamos aqui só para fazer o final, que é roçar, varrer e deixar limpo e acabar de tirar o lixo que estava aí dentro. A intenção da nossa equipe hoje era mostrar se a casa ficou limpa, já que aquele lixo imundo que nós mostramos foi lavado. Mas quando nós chegamos, tivemos a informação que o Márcio e a dona Inês saíram e que um outro filho dela também esteve aqui no imóvel. E que inclusive ele colocou esse cadeado para que ninguém mais tenha acesso a dentro da casa. A história do Márcio e da dona Inês vem sendo mostrada desde o começo da semana, quando a delegacia do meio ambiente retirou 16 pitbulls e 3 vilalatas que viviam dentro da casa, que não tem imóveis e ficava sempre suja. Muita gente na Vila Nova conhece a idosa e o filho, que é usuário de drogas. Não querem mostrar o rosto, mas confirmam que a dona Inês parece ter se acostumado à vida de pedinte, incentivada pelo filho. Ele sai com a mãe dele para pedir nos supermercados e a informação que a gente tem é que ele utiliza esse dinheiro também para comprar droga. O familiar fica codependente da situação. Enquanto a gente fazia essa reportagem, uma outra pessoa que também conhece a família e que pediu para não ser identificada, contou que os parentes da dona Inês compram remédios para ela, deixam comida e que inclusive já haviam comprado até um piso novo para fazer a substituição daquele sujo bem antigo que nós mostramos. Só que eles não fazem esse serviço, segundo essa pessoa, porque o Márcio não aceita. Então, enquanto ele não aceitar o tratamento ou não tiver uma decisão da justiça para ser tratado, nenhum parente consegue melhorar a casa onde a dona Inês vive. A delegacia do idoso já concluiu um inquérito sobre o caso. Já tem caminhou para a justiça decidir o que deve ser feito com o filho da idosa. Quem viu a situação de perto acredita que uma internação para o Márcio controlar a dependência química seja a única solução. Enquanto não cessar essa fonte que fica tirando dinheiro da dona Inês, ou seja, o uso das drogas, não vai ter dinheiro que der conta.